Eita! Sim. É bonito, né? Né não, Dennis? É. Epa, o que é esse negócio aqui nessa árvore? Não sei. Vai falando, gente. Aí, nós vem aqui gravar uns vídeos. Né não? É sim. Estamos na beira do rio. Tem cuidado pra tudo não cair aí. Tá. É isso aí, galerinha. Estamos aqui na beira do rio aqui, ó. Mostra pra vocês que tem uma ideia aí. Olha o visual ali. Tem mais canoa ali, ó. As plantaçãozinha ali. Nós veio hoje aí gravar mais um vídeo com o Dennis aí. Hoje vamos ver se ele consegue andar aqui na beira do rio. Rio Grajaú. Né, Dennis? Você? Quem conhece essa plantinha aqui? Eu não conheci nada. Olha o tamanzinho dela aí. Acho que a galerinha aqui é do Nordeste aí talvez conheça. Aqui é chamado Marajá. Aqui no Marajá nós chamamos assim, né? Chamam a madura, foi? O pézinho dele é pequenininho, ó. Tipo um coqueirinho. Tem uma madura. Bocado. Aí tem uns caixinhos dele aí, ó. Tá começando a madurecer já. Aqui tá menorzinho. Quem conhece aí deixa nos comentários aí, galerinha. Lembrando, galerinha. Sei que gosta desse tipo de comentário aí. Esse tipo de conteúdo aí, na verdade. Pra quem não conhece o Dennis aí, o Dennis é um inscrito no nosso canal aí. Nós estamos fazendo um terceiro vídeo com ele aí. Né? Dando uma força pra ele aí. No primeiro vídeo ele não conseguiu andar na moto. No segundo ele já conseguiu. Aí hoje vamos testar as habilidades dele um pouco aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo aí. Não esqueça, já deixa o like aí. E fortalece nós aí, galerinha. Beleza. A máquina aí. Vamos lá? Vamos. Olha aqui. Arranquei. Esse é o marajá. Descasque ele aí, Dennis. Veja como ele é por dentro. É um coquinho. Tipo um azedo. Ele é azedo. Quando tá madurinho tem uns que é docinho, meio docinho. Fala galinha. Beleza. Começando mais um vídeo aqui no canal. Começando mais um vídeo aqui no canal. Olha galerinha. Estão aí os pilotos. Tá desafiando eles nessa laminha aqui. O Niki já sabe o macete da moto. Agora vamos ver como se sai o Dennis lá. Beleza? Vai lá Niki. Tu é o primeiro. Tenta jogar a lama pra cima aí. Vem de lá pra cá. Vai. Vai fazer a parte dele aí. Depois o Dennis faz a dele também. É tipo um desafiozinho. Fiozinho. E aí Dennis. Dá conta? Sim não. Isso aí não dá conta não né. É que o Niki já tá mais desenrolado nela aí. Mas vamos ver se o Dennis pelo menos consegue passar por dentro. Vira na manobra ali. Vai monta o Dennis. Aaaaaaah. E aí? Vai. Cuidado. Tá na panela. Vai. Vai. Vai lá Dennis. Vai lá Dennis. Ah. Uuuuh. Aaaaaah. Vai lá Dennis. Lá vai o piloto Vai dar conta não A primeira curva dele da vida Vai lá, Nick Vai, moço A primeira curva do piloto, galerinha Quase dava conta, mas não deu não A galera que anda de moto sabe que não é fácil Mas não é impossível Tá bom Dá pra ele de novo Vamos ver se ele passa aqui, galerinha Vou dar uma pausa aqui Que tá vendo o caminhão ali Aí complicou Mas já que a gente continua Vamos lá, galerinha Vamos ver se o rapaz dá conta Vai, Dennis Vai lá, Nick Passa a marcha pra ele lá Ele não tá conseguindo passar a marcha Tá não Tá na primeira Pois tenta sair tu mesmo aí, Nick Na segunda? Tenta sair tu na moto aí pra ver Não é fácil não, galerinha Não tava soltando a embreagem Queria que a moto saia Vocês vê que ele não Vamos ver se tu consegue fazer a curva aí Vai aqui, ó Pois é, ele consegue passar na lama Senta aí Ele, gente, ainda tá aprendendo a fazer a curva Andar um pouquinho ele já sabe Ó, ele virando aí, ó Vai Passa Vou mostrar pra vocês como é que se pega a areia É assim, ó, gente Se pega Eles botam uma máquina lá na água Que boia Aí vai jogando na areia aí pra dentro Olha pra vocês verem Ali tem o cano Aí vem subindo Aí vai descer na água lá Como vocês estão vendo aí Olha lá, ó Água caindo E a areia tá lá Olha lá o cano de areia Ó, a água lá Areia caindo Não sei se vocês estão Dentro é muito bom de falar Não, não quer falar, não Nós estamos aqui, ó Pra quem nunca viu aí como é que se enche Como é que se capa A areia do rio Vou mostrar pra vocês aqui Vem aqui, galera, ó Pegando essa mangueira aqui, ó Tá vindo lá Tá vindo lá do rio Lá tem uma máquina lá embaixo Lá, ó Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho aí, ó Aí a areia vem através dessa mangueira aí, galerinha, ó Eu pensei que é água, mas não A areia tá vindo aí, ó A areia e água, né Aí a água vai sair, vai caçar a areia Pra quem nunca viu aí Pra quem nunca viu aí O caminhão tá aí, ó E é assim que se enche Um caminhão de areia aqui no rio Beleza? Pra quem nunca viu aí, galerinha, tá aí, ó Isso se chama de draga A draga que tá mandando lá embaixo, lá Aqui pro caminhão, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês a draga aqui A mangueira passa aí, ó Vai lá embaixo, ó O menino tá aqui, o níquel, o dênis O cara tá ali, ó A draga lá, galera Essa máquina aí que mandaria Mandaria lá pro caminhão lá, ó Como vocês tão vendo aí O que vocês tão comendo aí, Lí? O que vocês tão comendo? É assim Mostra aí É isso aí, galera Tô na pivadeira do rio aqui, ó Tô gravando alguns vídeos aí Algum não, nenhum vídeo, né? Olha o visual aí Beleza É isso aí, é uma curiosidade Pra quem nunca tinha visto aí Né? Aí Tô na aqui As margens do rio Grajaú aqui A mini motinha tá lá, ó Tô gravando um conteúdozinho pra vocês aí Mostrar de outro ano aqui Olha o rio aí como é bonito aí Nessa época do ano ele já tá seco Né? Tem alguns vídeos que eu fiz aí Ele na cheia E agora nós tá no período da seca aí E a máquina tá lá Mandando a Maria pra cima aí Agora nós tão descendo aqui, ó Vamos mostrar mais de perto Eita Cara Olha o Dênis Tá descendo aí Olha aí, ó Como é Esse negócio meio preto Parece que tá fundo Mas não é fundo não Olha lá Olha o Dênis Filma um pouquinho aí Vai, galera Olha aí Olha aí Galera Olha aqueles pegareiros Tem uma máquina aí Vai puxando ali pra caçamba Aqui, ó A água já subiu até aqui Então vocês O que é o Rio Grajaú Depratações Como vocês estão vendo aí, ó Rio Grajaú Passa aqui Olha os fios, gente Aí, ó Espriu pelo aqui Pra subir, pra subir, pra subir Aí aqui a gente vai subir Daí é minando É água que mina Bora Aí a gente vai subir aqui Pra vocês verem, né A gente vai subir aqui O Rio Grajaú O Rio Grajaú Vamos ver o que é que pula mais longe aí, galera Ah, o Dênis perdeu a punia aqui, Dênis Vai cabendo a gaia Aí, galerinha Estamos aqui nas margens do Rio aqui A molecada tá aí, galerinha Bora lá Bora lá gravar outra parte do vídeo Vamos fazer outro desafiozinho aqui O Nico já sei que vai dar conta Agora o Dênis, vamos ver se ele Se ele passa aqui, galerinha Ele vai vir lá De pé da caçamba Que aqui tá só água Vamos ver se ele dão conta aí Vai lá, Nick Pegar o capacete de Dênis aqui Vamos fazer o Nick Fazer o trajeto primeiro Vou passar, bate pra lá De lá pra cá De lá pra cá Vai lá, volta e vem Liga a moto, meu filho Vai lá na frente Era mais na frente, né Mais fazer o que, né E aí, Dênis, dá conta? Bora, né Vamos ver se o Dênis não cai Eu sou muito ruim piloto de moto Já não pode cair, hein Aí, bota o capacete aí, ó Já vai lá, Nick Já deixa a moto no jeito pra ir lá, vai Lá na frente Lá na frente Mais lá na frente O que é ruim, galera, dele fazer a manobra ali Vamos lá, Dênis vai lá Vai, Dênis E lá vem o piloto barbeiro Tá aprendendo, hein, galera Lembra que ele tá aprendendo Passou de boa Aí, galera, caminhãozão saindo carregado de aria aí Aí a água vai saindo, galera A arinha vai ficando embaixo E a água vai subindo E vai derramando a água Até ficar só a areia dentro do caminhão Né, Nick? É Gostou de passar ali, pai Que fizeram uma máscara Agora nós vamos tentar fazer o trajeto completo Porque a caçamba tava ali Não dava deles fazer a volta lá Lá na frente Vamos tentar lá ver Vamos ver se nós vamos lá no final Onde tava enchendo o caminhão E tentar fazer o desafiozinho aí Mais completo Só deu um desequilibrozinho Mas rapaz, não caiu não O homem é piloto mesmo, né, Nick? O homem já é piloto Vai lá Aí tu pega e já vem, viu? Agora vem do Nick Vai lá, Nick Porque nós fizemos o trajeto Mas não foi até o final Vamos ver se ele... Eu vou vir de lá Se ele vem rasgando lá no meio Ficou maluco Eu não vou vir rasgando lá Vai Tá bom? O homem não caiu Rapaz, tá sendo ruim Bateria parece, né? Agora é o piloto profissional Assim, é o piloto profissional aí Um dia que já tem uma habilidadezinha a mais Vamos ver o que ele vai fazer Se ele vai cair ou não Tá cauteloso Ele viu que não tava bom fazer a curva e foi mais na frente E ainda não conseguiu fazer a curva direito Ah, conseguiu E é isso aí, galera E esse foi mais um desafio Como vocês podem ver aí Eu tô desafiando o Dennis aí Né? Pra ele ir melhorando a pilotagem dele Perdendo o medo Naquele dia ele tava andando só no campo lá No sequinho Aí hoje eu já tô pondo pra ele Pra ele ter um desafiozinho a mais Cês vê aí, ó Cês tem ideia aí, ó A laminha até boa Porque no vídeo não dá pra ter a proporção Mas Tem umas craterinhas até boas Olha a fundura aí Tem que ir testando Pra o piloto ir perdendo o medo Tem medo de cair Essas coisas E equilíbrio Se treinar só no terreno seco Aí a galerinha fica do mesmo jeito Por isso que a gente tem que ir pro desafio E a mini moto tá aí, ó Só a lama Né, Dennis? É sim Bora Bora Entra Olha É isso aí, galerinha Estamos aqui Em uma candu aqui, ó As margens do rio aí Beleza Vamos aí Dentro da canoa Que tá ancorada aqui E aí, bora lá? Bora Vai, vai subindo um por um Pula, Niko Vai por aí O tamanho da rebanseira aí, galerinha Olha lá por onde o Dennis foi Que aí tem espinha Ele é preto e branco E é isso aí, galerinha Estamos chegando ao fim de mais um vídeo aqui no canal Não se esqueça de deixar o like Ativar o sininho das notificações É isso aí, galerinha Beleza 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 Beleza